O que é o Brasil? O que é o Brasil? Ok, estamos ao vivo com nossa aula de hoje, mini aula, uma mini aula para fazer aquelas orientações que a gente sempre faz com vocês, para vocês e com vocês, sobre repertório, a grande preocupação da gente, grande preocupação com o nosso público jovem, que tem uma certa dificuldade de organizar suas agendas e inserir nesses horários as leituras e as preocupações com a sociedade, de um modo geral. Então, hoje, o nosso objetivo é esse, é fazer, mais uma vez, uma orientação nesse sentido, hoje, tratando de documentários que tratam de assuntos da atualidade e que podem servir de apoio, de repertório para qualquer eixo temático que, por acaso, a redação vier explorar. Então, sejam bem-vindos, uma boa noite a todo mundo. A gente está só dando um pequeno tempinho aí para começarmos pontualmente, esperar os colegas chegarem, que a gente possa começar a nossa mini aula de hoje com o tema cinco documentários para o seu repertório sociocultural. documentário, lembrando que nós já tivemos também uma outra aula sobre filmes, documentário também é filme, claro, documentário é filme, mas é um tipo especial de filme, como a gente tem um filme que é um musical, a gente tem um filme com um roteiro normal, comum, padrão, e temos também os documentários, enfim, temos uma variedade de tipos dentro desse gênero cinema. Então, hoje nós vamos focar nos documentários, já tratamos aqui de obra literária, livros que servem como apoio para o repertório sociocultural, lembrando que sociocultural não tem mais hífen, não tem mais hífen, tá? É uma palavra só e é uma palavra composta, claro, continua sendo a palavra composta com dois radicais, mas aí a gente tem um falso prefixo, né? Esse sócio funciona como um falso prefixo e que pela nova ortografia, depois do acordo, a gente juntou isso aí, tá? Qual é a outra observação gramatical que a gente tem nesse texto aí, pessoal? Isso para a gente ir esperando o pessoal chegar e, ao mesmo tempo, já trabalhando, né? Chama a atenção de vocês que documentário é um paroxítono terminado em ditongo, então é acentuado, tá certo? É acentuado porque é paroxítono acabado em semivogal, mais vogal, ditongo crescente, obrigatoriamente, todos os paroxítonos acabados em ditongo são acentuados, né? Você tem automóveis, amáveis, são acentuados, tá? Esse seu aí também poderia ser teu, teu, né? Poderia ser. Mas quando eu boto o seu, eu estou tratando o meu público por você, tá certo? Eu estou usando o tratamento você, para você usar no seu repertório, tá? Mas se eu tivesse botado aí o teu, eu estaria tratando o meu ouvinte, o meu espectador, o meu telespectador, o meu vídeo-espectador, o meu público por tu, né? Então, cinco documentários para tu usares no teu repertório, tá? Cuidado com isso, a competência é um, isso é importantíssimo para você não esquecer na redação, é a competência é um, é a gramática, tá? Outro, olha, veja quanto, a gente poderia passar aqui uma meia hora explicando a vocês, eu estou passando por cima só, né? Para explicar a vocês todo esse, esse, essa gramaticidade, gramaticidade, é assim que se chama, hein? A gramaticidade dos temas, tá certo? Dos títulos, aliás, aqui é título de aula, tá? Tem uma perguntinha aí chegando? Laura, Arthur Menezes, boa noite, Arthur, Lana, isso, Jaciel Campelo, Lana, boa noite, Cauane, boa noite, né? Estamos juntos aí. A última observação, um detalhe aí, tá reparando que repertório também acentuado, pela mesma razão do documentário, né? Documentário acentuado, repertório, os dois são paróquia e síntomas terminados, hein? De tongo, de tongo, tá certo? Não se esqueçam disso, qual é a outra observação, pessoal? O sociocultural não tem mais hífen, se eu concordo com a terceira pessoa, você, tá? E o outro é o numeral cinco, que não flexiona. Muito cuidado com isso, os numerais só flexionam um e dois, então tem um, uma, uns e umas, tá certo? Eu tenho dois, duas, dois masculino, duas, mas três em diante, não flexiona, não concorda, três homens, três mulheres, quatro homens, quatro mulheres, a coisa só vai flexionar a partir de duzentos em diante, tá? Ok, minha gente? Estão vendo como é interessante? Em tudo que você for estudar, né? Só vou entrar na aula já agora, hein? Estou entrando na aula, mas só uma recomendação importante. Em tudo aquilo que você tiver, com tudo que você tiver preocupado com a sua redação, né? Você deve se preocupar sempre com todas as competências. Hoje nós vamos tratar da competência três, a repertório, tá? Eu sinto que é uma grande dificuldade para os nossos alunos, que muitos ainda têm 15, 16, 17 anos, tá certo? E essa inteligência emocional, essa informação varia muito de idade para idade. Há meninos que têm 16 anos e já teve uma experiência vastíssima de leitura. Eu estou encontrando aí um número também relativamente grande de adolescentes com 16 anos de idade que nunca leram um livro na vida, nunca leram um livro de capa a capa, de ponta a ponta, né? Nunca. Então, aí, professor, como é que eu vou fazer para referendar? Como é que eu vou fazer? Bom, então, quem acordou para Jesus agora, em cima da hora, na última hora a gente está há praticamente sete meses do Enem, né? Praticamente sete meses do Enem. Então, dá tempo demasiadamente, dá, claro que dá tempo de você começar agora a fazer boas leituras. Se você tiver disposição para vencer a preguiça, para vencer o sono, se tiver disciplina, a organização, tem um monte de requisitos aí, porque você não treinou, você não exercitou, isso era uma coisa para a família ter chegado junto desde lá, o sexto, sétimo, oitavo ano, né? E você vinha se acostumando a isso e agora você já estava no embalo, né? Mas dá tempo, dá tempo. É por isso que a gente está nessa aula de hoje aqui, para trazer essa ajuda, para fazer com que você desperte para essa necessidade de você ter uma tese que você vai apresentar no primeiro parágrafo e você depois tem que buscar argumentos que provem, que justifiquem, que referendem, tá? É esta sua tese, quer dizer, não é simplesmente uma opinião pessoal, mas é como se você dissesse para o revisor, é opinião pessoal, mas eu posso provar que eu estou fundamentado a partir de... Então, é isso que a gente chama de repertório sociocultural, tá? E isso é exigido na competência 3, 200 pontos. Aí vem as perguntas de sempre, daqui a pouco alguém vai perguntar, e eu só posso colocar repertório sociocultural no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo? Não. Quanto mais você exemplificar tudo o que você disser, você fizer uma referência, fizer uma citação, melhor. Então, eu posso, por exemplo, usar já na introdução uma citação, né? De uma obra, de um filme, de uma série, posso já na introdução, para depois jogar a minha tese, entendeu? Eu posso colocar no D1, no D2 e na conclusão. Em cada um eu posso fazer uma citação, já. Isso eu já faço no meu planejamento. Quando eu pego o tema, vou direto para os textos motivadores, percebi que entendi completamente o meu tema, eu estou bem dentro do tema mesmo, inserido, porque os textos motivadores me colocaram dentro do tema, eu garanti a competência 2. Competência 2, vai ver se você entendeu realmente o tema, está certo? Então, já entendi, não vou fugir ao tema, e agora, então, depois que eu li o tema, eu vou agora pensar num problema que eu vou defender aqui agora. Aí é quando nasce o repertório, tá? Ah, mas, professor, eu não conheço clássicos da literatura, clássicos... Então, vem filme, você vai para... Ah, mas eu só vejo filme bobão, filme, sei lá, de aventura, não sei lá. Mas, às vezes, você tem, você tem Velozes e Furiosos, muitos desses filmes baseados em teses sociológicas e filosóficas. Há muito tempo houve uma série também aí que foi moda no mundo inteiro, Indiana Jones, acho que vocês já ouviram falar nisso aí. O Indiana Jones, todos os filmes que aí... Ah, é filme de criança, de aventura. É muita mentira, é um herói, não sei o que lá, absurdo. Mas eram sempre fundados em teorias filosóficas ou obras literárias. O último, inclusive, o último ou o penúltimo, o penúltimo foi uma representação de um romance de cavalaria medieval. Então, você precisaria ir para a Idade Média para retomar lá o romance medieval e trazer para o entendimento do roteiro do filme. Então, mesmo que sejam os Vingadores, os, sei lá, Batman, o Homem-Aranha, sempre têm um princípio ativo, sempre têm um princípio ideológico por trás que você pode. Eu já vi muito isso em filme de criança, por exemplo, eu vi isso em Tarzan. Quer aprender o naturalismo? Veja a lenda de Greystock, do Tarzan. Você vai entender tudo sobre o naturalismo. Você tem o Homem-Elefante, você vai entender o que é o naturalismo, seleção natural, entendeu? Então, é por isso que estou justificando a minha aula de hoje a partir disso aí. Ah, mas se eu botar uma obra literária é mais chique do que... Não! O que importa é que você faça esse link, entendeu? Que a obra que você citou esteja pertinente ao tema e esteja colada na sua tese, esteja argumentando, defendendo, justificando a sua tese. E isso a gente vai fazer hoje com cinco documentários para o seu repertório sociocultural. Está bom, minha gente? Vamos lá? Então, mais uma vez, repertório sociocultural, para quem ainda não sabe, é esse conjunto de informações que você tem, que você aprendeu na escola, na vida, no mundo, nas peças de teatro, se você tem o costume de ir a teatro, no cinema, nas séries, nos livros e em tudo, principalmente nas aulas, está certo? Durante... Eu, quando estou junto do aluno, quase sempre corrigindo, e vou fazer isso no meu curso agora com os meus alunos, eu gosto muito de usar esse nome DOC. Eu até botei aqui a sigla, olha... Eu vou botar aqui o meu laser. Olha aqui, DOC, que é a sigla do domínio de outro conhecimento. Domínio, D de domínio, O de outro, C de conhecimento. Está certo? Então, você tem lá um tema e você vai buscar argumentos na biologia, na física, na química. Então, eu vou fugir desse ambiente linguístico em que eu estou e vou partir para várias áreas do conhecimento para buscar uma forma de fundamentar a minha tese. Então, é isso que é repertório sociocultural. São várias áreas do conhecimento. Está certo? Que a gente, na brincadeira, não. Mas, na seriedade, mas, ao mesmo tempo, está brincando com DOC, que casa muito bem com hoje, que a gente também, quando quer falar de documentário, a gente também usa DOC para dizer que é documentário. Bom, então, qual é a minha recomendação? Resumindo o que eu falei até agora para você. Leia constantemente. Crie o hábito. Estabeleça uma hora por dia. Vai chover, eu vou ler. Vai fazer sol, eu vou ler. Vai ter feriado, eu vou ler. Vai ter festa, eu vou ler. É meu aniversário, mas eu vou ler. Então, o que é que tem hoje? Hoje é o quê? Não importa. Hoje é dia de ler. Por quê? Uma hora do meu dia, meia hora, quarenta minutos, você estabelece lá e cumpre rigorosamente, tá? Então, o primeiro conselho do tio Paulo, lê constantemente. Ler tem que ser uma constante, porque você vai pegar uma prova de 90 questões, todas as questões com texto. Se você não tiver habilidade com leitura de texto, você não vai conseguir ler nem a prova, porque vai coçar o olho, vai arder, vai dar sono. Enfim, então, vamos adquirir esse hábito agora para, quando chegar na prova, não me decepcionar, tá? Seja um observador. Tudo que esteja ao seu redor. CPI da Covid, claro que interessa. Claro que interessa. Não quer que eu vou deixar de estudar para passar o dia inteiro. Não. Mas eu vou buscar as informações nas redes sociais, vou buscar no jornal, eu baixo um aplicativo do jornal lá, eu vou buscar no Google, no G1, não sei onde e tal, e vou buscar informações sobre aquilo ali, eu vou me posicionar, entendeu? Então, seja um observador das coisas que estão ao seu redor, não é? Do mínimo. O que a gente quer que você exercite essa cabeça para pensar? Ah, professor, mas isso não vai cair no Enem. Não importa agora, no momento, não importa. Importa que você exercite a mente a questionar, a fazer perguntas sobre a realidade. Eu vou mostrar a vocês em um dos documentários como é que você faz essa pergunta, tá? Sai da rotina. Ah, qual é a minha rotina? Ah, eu acordo tarde, eu nunca leio. Então, faz o contrário. Faz o contrário. Muda isso aí, não é? Muda isso aí. Procura ver se você se encaixa dentro desse perfil que a gente está falando. Faz um horário de estudo, leia todo dia, procura ser questionador, procura conversar com seus amigos sobre problemas sociais, procura ouvir a opinião do outro. Você não está certo sempre, não. Você também está errado. O maior sintoma de que você é uma pessoa inteligente é que você é capaz de reconhecer o seu erro e mudar de opinião. Claro que você vai mudar de opinião. Você pensa, você questiona, entendeu? Você critica. Então, você sabe reconhecer que você está errado e você muda. Tomara que você mude sempre. Raul Seix já dizia isso na música dele há 30 e poucos anos, quase 40 anos. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Inteligência é isso. Quando você é inteligente, muda-se, sim, de opinião. Por quê? Porque você está constantemente evoluindo. Sai da rotina, portanto, é a palavra de ordem. Assista a documentários, a filmes, a séries. Procure bons autores. Se eu não sei quem é bom autor ou professor, então peça uma orientação ao seu professor de história, de sociologia, de português. Procure. Todo dia tem alguém que manda para mim lá no direct. Professor, recomenda um livro para eu ler. Enfim, procure bons autores. Pesquise agora com a pandemia mais do que nunca. Você agora tem uma sala de aula invertida. Não é mais você que vai para a sala de aula e fica passivamente de braço cruzado lá na sala de aula, entendeu? Ao ouvir blá, 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 blá de alguém que estudou muito. Agora é você que vai fazer isso. A sala de aula agora está invertida. É o professor que vai dar na aula, à distância, o tema, o assunto, e você vai correr atrás para buscar, vai pesquisar, vai ler, vai para a biblioteca, vai para o Google, vai para onde você achar melhor, entendeu? Sala de aula invertida. Você não é mais o passivo que ficava antigamente cochilando na sala de aula porque você tinha o dia todo de blá, 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 e tome a internet. Agora não. Quer aprender, velho? Tu não tem internet? Vai atrás, vai pesquisar, vai atrás de livro. Tem dinheiro? A Amazon está aí. Está aí um monte de jeito de você comprar livro, informações pela internet, etc. Seja mais seletivo naquilo que você vai ver. Tudo o que você perceber que leva você a ter ideias novas, a questionar e a escrever melhor, é importante. Não, isso aqui está tirando a minha atenção, o meu foco do Enem. Então, acabou-se, muda. Converse com pessoas, com várias pessoas diferentes. Ah, mas por um ano é de direita, por um ano diz que não interessa. Você tem que ouvir opiniões diversas para poder você saber se posicionar. Quanto mais opiniões diversas você souber, mais você amplia o leque de possibilidades que você tem na sua cabeça, aí você se posiciona. Está certo? Não tente, ora nenhuma, querer ser melhor do que ninguém, nem tente achar que você é o único que pensa melhor. Não, não, não. Todos nós temos essas ideias e a gente tem que ter essa capacidade de entender o outro também. Isso vai me crescer muito. Essa expressão, me crescer, está discutível, mas passou já. Primeira recomendação da noite de hoje, O Dilema das Ríadas. Véi, esse filme, esse documentário, quando eu assisti, aliás, todos eles, quando terminou, você sabe aquela coisa, você fica assim, o letreiro lá, o letreiro rodando e você sem força para sair do sofá, porque você está assim, puxa vida, my God, que danado, esse é o filme, esse é o filme. Ele fala sobre os perigos que essa exposição de dados que a gente põe todo dia na internet, todo dia, você abre um celular, cada vez mais a gente está viciado a isso, cada vez mais a gente está dependendo das redes sociais, não há hoje quem não acorde, e antes de levantar para fazer xixi, para trocar de roupa, para limpar, para lavar o olho, para tomar um banho, pega o celular. E isso já leva meia hora, até mais do que isso, entendeu? A gente que acorda na noite e pega o celular, e durante o dia, e você está conversando com uma pessoa, eu já reparo isso nas escolas, nos corredores, os meninos conversando, de repente aquele grupo de três ou quatro, a conversa morgou ali, deu uma morgadinha, mas é automático, o negro já vai com a mão no bolso, a gente já pega o celular. Daqui a pouco estão os quatro juntos, olhando para a cara do outro, com o celular na mão, isso é em barzinho, isso é em restaurante, eu já vi em restaurante, família inteira no restaurante, inclusive a minha, numa mesa, todo mundo sentado, e todo mundo com o celular ligado, olhando o quê? Essa independência, cada vez que você entra, você vai procurar alguma coisa, uma página, vai procurar um site, vai procurar um blog, vai procurar... Isso você está dizendo, eu sou isso, eu gosto disso, então é o que está aqui, ele fala sobre os perigos, o filme não faz elogio, não, ele só fala de perigos, dos problemas, é como se fosse uma redação. O que é uma rede social? Qual o papel da rede social nos dias de hoje? Por que eu dependo tanto dela? Ela é o progresso, a evolução da civilização, ou ela é a desgraça da civilização? Ela é o fim do humano, demasiado humano, que Nietzsche defendia. O filme fala sobre os perigos que a massiva, quer dizer, essa massa imensa, coleta de dados pelas redes sociais e aplicativos, podem causar perigos, plural, podem causar aos usuários individualmente. Então, qual é o objetivo, resumindo, da rede? É de engajamento para aumentar o seu uso e te manter navegando. Então, quanto mais ele sabe de você, mais ele joga para você o que você quer, o que você gosta. Você está se entregando, você está se despindo nas redes sociais, na internet, o dia todo. Você passa o dia inteiro se despindo na internet. e ele está vendo você transparente demais, exposto demais, sabe seus pontos fortes, seus pontos fracos, que você gosta, onde você mora, com quem você vive, tudo o que você come, que tipo de comida você pede, que tipo de coisas que você compra, enfim, tudo, não sabe somente o seu CPF, seu imposto de renda, as compras que você faz, que tudo é online, tudo é com CPF, tudo. Então, você está o dia todo se expondo. Então, ele quer, evidentemente, aumentar o seu uso e te manter navegando. Ele quer viciar você, traduzindo, você não é viciado ainda. Então, o meu objetivo é viciar você nesse aparelhinho. Então, qual é o outro objetivo das redes? É o crescimento, para que você possa, desculpa, para que você sempre convide amigos e faça. Eles querem crescer. Uma pessoa viciada vai fazer com que o irmão também fique viciado, o pai fique, o amigo, o outro, enfim. E hoje você diz, aquele que não está antenado nas redes sociais é velho, é ultrapassado, é isso, é aquilo, é burro, é não sei o quê. Você até chega a se sentir superior, um ser da atualidade, porque você entende tudo de internet, tudo de rede social, todo o mecanismo tecnológico do tablet, do celular, do computador, e o outro não, o outro é burro, o outro sabe de nada, é analfabeto nas redes sociais, eu não, eu sou, e você está ali cada vez mais se entregando e se dando aos objetivos dele. E o terceiro objetivo que é o da publicidade, ele quer garantir, quanto mais você assistir, mais haverá anunciante, mais eles vão ganhar dinheiro. Entendeu? Então, é uma pirâmide, é uma pirâmide econômica que está fazendo com que essa base toda force uma riqueza de um ápice que está aqui em cima, no cume da pirâmide, que está trilionário, e com isso tem o domínio da sua cabeça, do seu gosto. Hoje você dança do jeito que eles querem, hoje, de repente, tem um grupo de três rapazes que inventaram uma dancinha com uma música bem brega, o Brasil inteiro e fora do Brasil, está copiando isso aí. Então, ela diz como é que você se veste, ela diz o que você canta, ela diz o que você come, ela vai dizer o que você vai fazer amanhã. É, não, isso aí é uma coisa que eu gosto, você não gosta, você não tem o direito de gostar, você vai gostar daquilo que eu mandar você. Leiam 1984 que, na década de 30, George Orwell já disse que isso ia acontecer. É um livro distópico e ele já anuncia, ele fala do Big Brother, o grande irmão que vai comandar a sua cabeça, que é, na verdade, um algoritmo, na verdade, na imaginação dele, é um algoritmo que vai ser o dono da sua vida, tá? O tempo que passamos acessando as redes sociais e outras ferramentas de interação online pode ser considerado saudável? Olha a pergunta que você faz, qual é o eixo temático? Redes sociais, comunicação, comportamento, consumo, isso aí é eixo temático, a partir desse eixo é que nasce o tema, né? Consumismo, pronto, quantos temas eu posso criar dentro do consumismo? O consumismo mediático, o consumismo mediático, o consumismo das artes, o consumismo da moda, o consumismo com sobrevivência, o consumismo no Brasil, o consumismo na infância, o consumismo na terceira idade, o consumismo e a felicidade, são temas dentro de um eixo temático chamado consumismo, né? e aí eu posso usar esse filme como sendo o meu repertório. Será que já estamos tão viciados na facilidade com a qual a informação chega que qualquer coisa diferente acaba parecendo entediante? É, é, hoje você não suporta mais pegar no livro, ninguém mais hoje, ninguém, até os professores, eu estou me colocando como ninguém de frente, a dificuldade que a gente não tem a luzinha azul, não tem a facilidade das páginas, não tem o hipertexto que numa página só eu tenho propaganda, eu tenho uma abinha, duas, três, quatro, dez, vinte abas, eu tenho informações, eu interajo, eu mando mensagem, eu recebo, eu não tenho isso num livro. Ah, o livro é chato, daqui a pouco vai ser o cinema que vai ser chato, porque não tem nada a ver com, entendeu? Então, muito cuidado com isso, porque daqui a pouco as pessoas passam a ser chatas, ninguém mais tem paciência para conversar com o outro, você vai para um bar, você vai para a rua, você vai para a balada, você vai para... Para quê? Não é pelas pessoas mais não, é porque eu chego lá e vou mostrar o meu novo iPhone, vou mostrar que... E vou ficar com uma boate ligado com as minhas redes sociais, por quê? Porque a dependência é uma cocaína que entra no sangue, é um vício, como qualquer um outro de Coca-Cola, de qualquer vício que você tenha. Existe, de fato, uma correlação entre novas variantes em casos de depressão e suicídio? Tema de redação, está aí. causas de insatisfação, falta de humanidade, falta de coletividade, o homem é um ser social, ele está se dessocializando por causa das redes sociais, está certo? Então, isso está levando a doenças mentais. E foi o tema desse ano. Então, muita gente usou esse filme esse ano na redação como repertório. Está bom, minha gente? Estão entendendo o objetivo da gente? Guerras do Brasil. Guerras do Brasil, meu Deus. Esse daí não é aquele que eu fiquei assim, ah, que coisa fabulosa. O outro me chocou, o outro me deu medo, porque eu falei agora o dilema das redes, quando terminou, eu fiquei com medo do mundo para o planeta que eu quero descer. Eu não vou viver num mundo como esse, não. Eu sou gente, eu sou humano. Agora, esse aí não. Esse aqui é Guerras do Brasil, como o título está dizendo. Ele começa a explicar a história do Brasil, lá da formação, lá do princípio, da chegada dos escravos, a escravização dos índios. Por que não escravizaram tanto índio, escravizaram os negros? Por que era mais barato escravizar negros, trazer negros da África do que aproveitar o próprio índio que estava aqui? O que é que havia? Então, eles juntaram, minha gente, um leque de professores, doutores, especialistas em várias áreas, entendeu? E essas pessoas dão depoimentos sobre esses temas, sobre as guerras. Na verdade, são os conflitos. Então, os conflitos da revolta dos índios, assim que chegaram. Depois, os conflitos com os negros, a formação de... A palavra agora foi embora. Esqueci a palavra. Como é o... Quilombo, não é? E depois vem a guerra do Paraguai, depois vem a guerra, não sei o quê. Então, é a história do Brasil contada por especialistas, contada por técnicos, em forma de entrevista e, ao mesmo tempo, com um... Olha, minha gente, tem um volume impressionante de arquivos, de fotos. Claro que em 1600, 1700 não tinha foto, mas tem quadros, tem quadros, tem desenhos, tem pinturas. Aí, quando chega a fotografia, começa a fotografia e, quando vai chegando nos dias de hoje, que ele acaba falando das milícias, vem até os dias de hoje. Começa com a escravidão e acaba com as milícias nos dias de hoje. e tudo referendado por foto, por depoimentos, por filmes, alguns reais, verdadeiros, outros com desenhos, pinturas, etc. Está aqui, então, você não pode deixar. Sabe por quê? Repertório histórico. Você vai se basear em algum... Você vai precisar de alguns desses episódios. Você vai precisar de alguns desses episódios para poder você justificar a sua tese. Está certo? Então, está aí. Ele fala da guerra de conquistas, que é o que eu falei, que é aquela chegada dos portugueses ao Brasil e a forma com que eles se solidificaram aqui. A destruição de Palmares, quer dizer, a questão dos quilombos, que não só foi Palmares, você sabe disso, não só foi Palmares. Ele mostra, por exemplo, um gráfico, ele mostra um mapa dos quilombos no Brasil todo, por região do Nordeste, do Sul e tal. Também existia o quilombo no Rio de Janeiro. Guerra do Paraguai, aí você vai entender o segundo reinado, porque foi que Duque de Caxias acabou sendo o herói daquele genocídio. Aquilo foi um genocídio, não é? Foi um genocídio, mas ele voltou como herói e tal. Tanto é que ele chegou estarrecido e disse, não, 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 não quero continuar, não. Eu não vou continuar nessa luta. E aí quem prosseguiu foi o conde Deu, que era o marido da princesa Isabel, que fez a libertação dos escravos. Ele é que continua, então, a liderança na guerra do Paraguai contra o Paraguai. Aí eles pulam daí para a Revolução de 30, aí vem o período de Getúlio Vargas. Ah, bicho, é informação sobre economia, sobre história, sobre ideologia, sobre comportamento, tudo a partir de uma visão histórica de conflitos, está certo? E hoje nós vivemos esse grande conflito, essa guerra civil, essa guerra urbana das milícias, que é bastante sério, muito, muito, muito sério. Bom, está aí, minha gente, não deixem de assistir pela Netflix essa série, me parece que são, está aqui, cinco, são cinco episódios da primeira temporada. se você perder, você vai perder uma das mais importantes informações históricas para a sua redação, tá? Minimalismo, olha, minimalismo, na verdade, esse filme nasceu a partir de uma inspiração nos movimentos artísticos do década de 60. Lá, por volta do final dos anos 50, anos 60, nasce na arte uma tese de que a arte deveria ser reduzida ao mínimo, a arte não deveria ser sofisticada, porque a gente já vem tirando a sofisticação da arte desde o barroco, desde o classicismo, aliás, o barroco, aí vem o neoclassicismo, aí vem o romantismo, aí vem o realismo, aí vem o modernismo, no modernismo vem o impressionismo, o expressionismo, aí vem a arte decó, e aí você começa a sentir que eu não preciso de exuberância, eu não preciso de eira nem beira na arquitetura para mostrar as características de riqueza, antigamente a gente entendia que aquele cara é rico, porque aquele cara é rico, as pessoas tinham necessidade de mostrar que é rico, ainda hoje a gente é assim, fica ostentando riqueza pela internet e até às vezes pagando mico, e como é que se dizia isso na arquitetura? Você pega uma parede e põe nessa parede várias janelas, então quanto mais janelas estivessem naquela parede mais prova de que você era rico, olha para aí, que coisa interessante, como a arte muda, como a praticidade, então essas coisas foram diminuindo, foram diminuindo, você vê casarões aí com 200 metros quadrados, com mais de 100 portas e janelas, isso era ostentação, isso era dizer, eu sou rico, a sociedade lia logo aquele cara, é muito rico, olha quantas janelas tem ali, o teto dele tem duas bases, tem uma eira e tem uma beira, então ele é rico, ele precisava contratar um arquiteto, um artista para fazer o telhado dele, então havia todo um mimo arquitetônico que acabou com o tempo, a arte moderna simplificou tudo, basta você ir numa cidade colonial, numa cidade antiga, o Rio de Janeiro antigo e vai a Brasília que você vê a diferença do moderno para o antigo, o minimalismo então vem nessa linha de arte do teatro pobre, de Grotovski, eu não preciso, muitas peças de teatro importantíssimas que revolucionaram o teatro no mundo, o cenário era apenas dois bancos, aqui no Brasil tivemos muitos autores assim como Plínio Marcos, Plínio Marcos escreveu peças de teatro para serem representadas dessa forma, o mínimo possível de gasto para poder, e não deixava de ser um teatro, porque ali você tinha todo o trabalho do ator, você sabe se é de noite, se é de dia, porque você tem sonoplastia, você tem luz, você tem a expressão corporal do ator, para que eu vou botar um cenário brega para dizer que aquilo ali é uma casa, basta eu dizer que estou dentro de casa, eu não preciso mais do que isso, então esse minimalismo dos anos 60 acabou gerando essa reflexão sobre o consumismo dos nossos dias, vejam bem, o minimalismo é o estilo de vida em que se opta por ter menos coisas, você só vai saber quanta porcaria, e me permita a brincadeira, estou brincando, quanta porcaria a gente, eu me incluo nisso também, a gente tem em casa quando a gente vai se mudar, já experimentaram uma mudança? Vai, muda de casa agora para você ver quanta porcaria você tem dentro de casa, aí você pega um monte de coisa que você diz, eu não precisava disso aqui, para que isso? então você tira, joga fora, dá não sei para quem, dá não sei para quem, vai com o mínimo necessário, com mais um ano você está cheio de porcaria de novo em casa, então por quê? Porque as redes sociais me obrigam a comprar, porque a televisão me obriga a comprar, porque o meu vizinho tem, eu sou obrigado a comprar e ter também, eu preciso ostentar, eu preciso, isso é uma prova de infelicidade muitas vezes, está aqui, trata-se da diminuição do consumo exagerado e compulsivo movido por duas linhas de pensamento, primeiro, eu realmente preciso do que estou comprando, quantas vezes você comprou coisas que você não precisava, comprou porque estava na promoção, de mentira, não há promoção, não existe isso, ninguém faz promoção para perder, então, continuam ganhando dinheiro, talvez ganhe menos, talvez o preço anterior era em real, para poder inventar uma promoção falsa e você cai nisso aí, você compra porque o artista está usando, eu vou usar também, você compra porque isso aqui, o meu vizinho precisa, mas eu não preciso, então, eu realmente preciso do que estou comprando e o que eu sinto com a aquisição desse produto, então, muita gente entendeu durante muito tempo que o lugar de ser feliz era em shopping center, e quantas vezes as pessoas foram para as lojas, se entupiram de porcaria e chegaram em casa nem abriram pacotes, nem, eu estou falando de mim, nem abriram pacotes, porque a tesão mesmo, a tara mesmo, era comprar, aí a satisfação, eu estou aqui me realizando, estou pagando, sabe, às vezes nem pode, nem tem mais, o cartão de crédito está entupido, já está devendo a Deus e ao mundo, mas eu vou comprar porque é a única forma de eu ser feliz, porque não me realizei no amor, não me realizei como profissional, não me realizei a sociedade, quer dizer, essa angústia que as redes sociais podem estar trazendo, a gente discutiu isso, falou isso, aliás, no primeiro, que está levando as pessoas a uma depressão, a uma insatisfação, a uma ansiedade, que está levando a juventude a não compreender a existência e está partindo para o suicídio, tá? Então, será que eu estou precisando comprar isso aí? Você tem notícia de gente aí que tem 500 par de sapato em casa e não usa nem 100, né? Então, o filme trata disso aí, o termo faz referência aos movimentos artistas, culturais que surgiram lá na década de 60, é importante destacar que o minimalismo não se trata necessariamente sobre deixar de comprar, claro, ninguém vai conseguir deixar de comprar, você trabalha, tem que comprar gasolina, você trabalha, tem que comprar comida, você tem que comprar uma casa, tem que morar, claro, mas não comprar aquilo que você não precisa, tá? É adquirir com consciência e pensando nos impactos que nós vamos gerar ao ecossistema, com essa lixaria que a gente cria cada vez mais, tá certo? uma reflexão muito boa para você passar amanhã refletindo sobre isso, vai para a internet, procura ler sobre isso, vê onde é que você se coloca em meio a isso aí, vê o seu meio também, a sua família, a sua realidade, os amigos, discutam isso, tá certo? Por que eu sou feliz com muita roupa? Por que eu sou feliz com muitos livros? Eu preciso de todos esses livros? Eu preciso de todos, sabe, de todos esses sapatos? Tudo isso é motivo de reflexão, porque pode ser tema de Enem, consumismo, já foi, propaganda infantil, consumo infantil no Enem, pode aparecer o mesmo eixo temático com outro tema agora e tu tem esse filme como, tá? Como base, é outro também que é provocador demais, tá? Take your pills, tá aí, isso é interessante, minha gente, porque a gente está vivendo uma época de, como eu já disse, quer dizer, você está percebendo que eu estou caminhando mais ou menos numa sequência lógica aí, mais ou menos, né? Quebrei só com guerra do Brasil, mas dentro de uma lógica que busca muito essa coisa da sociedade, do consumo, da ansiedade, das redes sociais, está tudo misturado aí, tudo, você pode usar tudo isso aí em qualquer eixo, educação, comportamento, consumo, entendeu? Até religião, se por acaso, não vai cair nunca, tema de religião não vai, né? Mas se você vai fazer, por exemplo, vai estimular no Mackenzie, que é uma universidade protestante, na católica, sei lá, da vida aí, pode ser até que caia algum eixo temático ligado ao fundamentalismo, às origens de guerras religiosas e tal, né? E aí, vivemos uma época, minha gente, de muita ansiedade, né? De muita frustração, de muita gente infeliz por causa de toda essa loucura, desse ritmo de vida que nós vivemos. e aí o que acontece? As drogas, as drogas estão fazendo bilionários no mundo inteiro, então está aqui um filme que discute isso, é outro também que você fica assim, poxa, documentário acompanha a vida de quem sempre tem que ter à disposição remédios estimulantes como a Ritalina e a Deral. Veja, algumas pessoas que têm problemas de THD, hiperatividade e tal, então precisam desse remédio, que já é resultado de tudo que eu falei até agora, consequência da nova sociedade, revolução 4.0, né? Somos, né? Vítimas dessa sociedade que a gente entendia que ia ser moderna e que todo mundo trabalhou, o capitalismo nos levou para isso, optamos pelo capitalismo, então o capitalismo está fazendo com que eu trabalhe mais, né? Cada vez mais eu preciso superar as competições, estão aí as pessoas, os coaches da vida mandando você saber superar e concorrer e botar o pé no pescoço do concorrente e crescer. Essa ansiedade de status quo, de dinheiro, de posicionamento, faz com que as pessoas tenham problemas de hiperatividade, de depressão e precisam ter um remédio para isso aí. A sociedade cria a doença, ela cria o remédio. É uma combinação aí, olha, uma sociedade vai criar enlatados e embutidos que são cancerígenos, que provocam doenças. A mesma sociedade se organiza para dizer eu vou criar a doença, então tu cria agora o remédio. Vamos ficar rico? Eu vou ficar rico com a minha comida, com o meu fast food, que é uma comida discutível, de qualidade, mas está na moda, todo mundo gosta de fast food porque está na moda, eu me sinto rico, eu me sinto moderno, eu me sinto no meu tempo, porque é a moda, todo mundo consome, o iFood, mas ela tem suas consequências negativas, então vamos criar agora o remédio para cuidar disso aí. Então a sociedade capitalista vive de alguma maneira fabricando dinheiro e enriquecendo o Big Brother. Big Brother não é o programa da Globo não, é Big Brother Brasil, BBB, estou falando do Big Brother, o personagem do livro do George Howard que você tem que ler antes desse Enem. Vamos lá então. No entanto, tornou-se uma epidemia entre as saudáveis, quer dizer, eu estou com um público aqui que tem TDA, está com problema aí de transtorno, etc. Então o médico vai e diz, olha, toma aqui uma ritinha que você vai melhorar, enfim. Mas aí tem um cara que fala, poxa, eu preciso produzir mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso vencer a competição, eu sou um atleta, eu sou um CEO, eu sou, entendeu? E preciso ficar rico, eu preciso, superar meus limites, eu sou crossfiteiro, eu preciso, então vou tomar. Não tenho problema de saúde, não tenho problema mental, não tenho doença mental, mas eu vou tomar para poder ficar mais forte, mais corajoso, mais estemido e tal, não sei o quê. Sempre existia na humanidade, quando eu era adolescente, a gente ia para as festinhas, a gente tomava alguma bebida antes para poder ter coragem de tirar as garotas para dançar. A gente era muito tímido, 14 anos, 15 anos, então a gente tomava alguma coisa escondida dos pais para poder se encorajar e chegar lá e dançar e tirar as garotas. Então, em tudo, sempre existiu isso aí, há quem use drogas mais pesadas para poder se encorajar e tal. Agora, o problema é quando esses remédios, essa farmacologia, passa a ser usada por quem não precisa e vai causando dependência e aumentando o consumo delas. Então, isso abre um debate sobre nossa sociedade atual, onde a competitividade e a alta demanda por resultados levam as pessoas à exaustão. Chega uma hora que precisa ganhar mais. Mas o que você ganha não dá para viver? Você não consegue ser feliz ganhando o que você ganha? Estou falando de mim agora. Já teve época na minha vida que eu tomava três Red Bulls por dia. Estou falando uma verdade aqui, não estou mentindo, tenho provas de amigos meus que me chamaram. Bispo, você para com isso. Por quê? Porque eu já não aguentei, chegou uma hora que eu não aguentei, não aguentei a maior pressão, eu trabalhava quatro expedientes por dia, quatro todos os dias, cheguei a um ponto, acho que dez anos da minha vida foram assim, um pouco mais de dez anos. Eu trabalhava quatro, por quê? Porque eu chegava em casa de dez da noite, ia corrigir prova, corrigir redação, ia dormir três horas da manhã, acordava às cinco para poder trabalhar outro dia, amanhã, tarde, noite e depois madrugada. Chegou uma hora que eu desmaiei em sala de aula. Estava dando aula, no meio da hora, duas vezes aconteceu isso aí. Cai, desmaiei, botar na ambulância, levar para o hospital, entuba, não sei o quê. Olha para aí, eu estou falando de mim. E aí, o que aconteceu? Para poder resistir e superar esse meu momento profissional, que eu queria aproveitar a todo custo, a hora, o momento que estava bom, proveitoso, estava produtivo para mim, eu cheguei a esse ponto de tomar três Red Bull por dia. No último, eu fui para uma clínica, passei quatro dias entubado lá, porque quase ia embora para o céu. Então, isso, eu estou falando de mim, pessoal, estou falando de mim. Agora, imagine você, quantas pessoas no mundo fazem isso? É uma coisa absurda, bilhões de pessoas, somos oito bilhões agora no mundo, bilhões de pessoas fazem isso. Então, muitas vezes, a usar drogas para compensar e conseguir aumentar essa produtividade, que é o que eu dei o meu exemplo aqui, eu parti de mim já. A minha droga não era remédio farmacológico, era um Red Bull, mas eu tive que usar isso. A maioria dos casos retratados pelo documentário vai nesse sentido, como eu falei agora. E, no filme, há algumas falhas que vocês vão encontrar, cada um vai perceber lá algumas falhas do filme. Por exemplo, eles só entrevistam pessoas que precisam, que têm THD, TDAH, duas pessoas só. Quer dizer, a gente poderia dar um leque maior de opção de entrevistados, mas a gente percebe que o objetivo do filme é falar justamente sobre quem vive se dopando por necessidade de afirmação social, de desenvolvimento, de crescimento social. E até alguns por vaidade mesmo. Então, está aí mais um probleminha para você pensar nessa nossa sociedade, um problema atual. Ok? Carl Spears. Está aí um filme imprensivo. Minha gente, olha, vai terminar agora. E, olha, esse daí, sabe aquele que você, quando termina o filme, você fica plantado no sofá, horas, meu Deus do céu, para o mundo que eu quero descer. De novo, Paulo, o mesmo exemplo é, você vai dizer isso várias vezes, meu Deus do céu, onde é que eu estou metido? Que mundo é esse? Tanta época boa, os anos dourados, eu podia ter nascido nos anos dourados, vir nascer justamente numa época como essa. Você já imaginou, minha gente, você já imaginou, isso está no documentário, você já imaginou quanto de água, quantos litros de água você gasta para tomar banho durante dois meses? Imagine no Brasil, brasileiro toma muito banho, diferente da cultura francesa, europeia e tal, os nórdicos têm outra visão de banho, diferente da gente, porque eles vivem lá a zero grau e tal. aqui no Brasil e no Nordeste, que é uma região muito quente, nós tomamos muito banho, então tomamos uma média de no mínimo, no mínimo um por dia, os franceses tomam um por, sei lá, semana, então nós tomamos um por dia, há quem tome dois, três banhos por dia. Então, quanto uma pessoa dessa gastaria de litros em dois meses? Vou dizer a você uma coisa que você vai descobrir no documentário, é o que os produtores de hambúrguer gastam com um hambúrguer, um, para fabricar um só hambúrguer, que você vai ali na lanchonete, me dá um hambúrguerzinho aí, e sai achando que aquilo ali é uma coisa simples, minimalista, para produzir aquele hambúrguer, a fábrica gastou, o equivalente à quantidade de litros de água que você gasta em dois meses de banho. Isso é científico, o filme é todo fundamentado em pesquisa científica, todo ele com autoridade, minha gente, olha para aqui, a agropecuária, atenção, olha o que você vai dizer na sua redação, se o eixo temático for o ecossistema, se o eixo temático for o desenvolvimento, se o eixo temático for o comportamento, se o eixo temático for o consumo, se o vários eixos temáticos, esse filme se encaixa perfeitamente bem lá no D1, no D2, olha para aqui, a agropecuária, e a discussão está aí agora, desmatamento, estão desmatando para criar gado, para fazer hambúrguer, estão desmatando para criar, entendeu? Então, muito cuidado agora com o que eu vou dizer agora, a agropecuária é a principal causa do desmatamento. Olha aí, minha gente, é uma informação que não sei, eu tenho a impressão que vocês não sabiam, eu só me disse quando esse filme, esse filme tem dois anos, é um filme, todos os que estou citando até agora são filmes recentes, tem um só, o Guerra do Brasil, que é o mais antigo, acho que é de 2014, 2015, mas o resto todo é 2017, 2018, 2017, 2018, esse filme aí eu vi há uns dois anos, eu fiquei assim, eu não acredito nisso não, aí eu vou para a internet, é isso que eu digo a você, acabei de assistir ao filme, que fala sobre a questão da sustentabilidade, faz uma denúncia seriíssima, acabei de ver o filme, não acredito nisso não, eu vou procurar informações, a primeira coisa que eu fiz no outro dia no colégio, procurei uma colega que trabalha com química, falei com ela sobre isso, liguei para um amigo meu de química, ele disse, Paulo, eu aprendi isso na faculdade há 20 anos, há 20 anos, no curso de química, eu já estudava isso na faculdade, tu não sabia disso não? Não sabia, eu não sabia, o ano passado, eu estava careca, já estava bonito como hoje, mas já estava velho, eu não sabia disso, minha gente, então quantas coisas vocês também não sabem, olha para aqui, a agropecuária, discreta e com aquela carinha de inocente, ela é a principal, olha aqui essa palavra como ela é importante aqui, causa do desmatamento, do consumo de água, da poluição, e é o maior emissor de gases de efeito estufa, então o documentário expõe a indústria agropecuária como maior responsável por crime ambiental da história, a destruição da floresta amazônica, a extinção de espécie, a perda de hábitat, a erosão do solo, a criação de zonas mortas nos oceanos e por praticamente todos os outros problemas ambientais, quem é o demônio, quem é o vilão da poluição no mundo, a agropecuária, o agronegócio. Então, o filme tem como mensagem, o filme deixa muito claro para a gente a necessidade de reduzir o consumo de carne para salvar o planeta. e essa... Ah, mas eu tenho uns amigos aí, tem uns cantores aí que têm um gosto duvidoso de música, que vivem falando todo dia de churrasco, a moda agora, uma maneira de ostentar, de mostrar que eu sou rico, aquela coisa das janelas que eu falei a vocês. As pessoas hoje têm outras formas de mostrar que têm dinheiro no banco, compram carro caro sem poder pagar, enfim, vão fazer churrasco, um picanha argentina para poder mostrar que é aos amigos que é rico, para poder adquirir respeito. É dessa forma que as pessoas fazem. Se eu fizer um churrasco na minha casa com picanha argentina, os meus amigos vão pensar que eu sou rico. Aí eu preciso me afirmar nessa sociedade que busca justamente essa afirmação do status quo. Agora, preste atenção, minha gente, porque está aqui muito sério. A gente tem que reduzir o consumo de carne, porque reduzindo o consumo de carne forçosamente está debreando, está desacelerando esse crescimento do agronegócio. Diversos estudos apontam os benefícios de uma dieta vegetariana, quer dizer, a opção. Daí a necessidade de desenvolver essa agricultura familiar, as hortaliças, enfim, as frutas, as verduras naturais, e fugir desse grande negócio aí que é baseado no veneno que entorpece a gente, que mata, que é cancerígeno. Fugir dos dilatados, dos embutidos, para que a gente tenha uma saúde humana. Além disso, houve um estudo que classificou as carnes processadas como cancerígenas e a carne vermelha como potencialmente cancerígena. Então, tem que buscar opções. Tem que buscar opções. Tem que buscar. Tem que ser dinossauro, herbívoro. É uma opção. Ah, mas meus amigos não vão pensar que eu estou pobre porque eu deixei de fazer churrasco em casa, agora estou comendo só verdura porque é comida de coelho, é comida barata. E qual o problema? Você está colocando a sua vaidade, a sua exibição, a sua ostentação mais importante do que a sua própria vida? Vamos questionar isso? Vamos raciocinar? Vamos para a internet pesquisar, minha gente? Sala de aula invertida? Agora é você que trabalha, o professor trabalha pouco, agora é você que trabalha mais. Vai estudar, vai procurar, vai fazer uma bibliografia, vai buscar mais informações sobre isso. Comer também pode ser um ato político. Essa frase é a frase, é a tese da sua redação. Comer, o homem é um ser político, ser um cidadão, um ser social, um ser político. Existir já é um ato político, pensar já é um ato político, estudar já é um ato político e transformador, sobretudo. Então, comer também pode ser um ato político. Quando você escolhe o que está presente em sua mesa, você também está decidindo alguns rumos que o presidente vai tomar. Decisões políticas podem mudar a partir desses hábitos alimentares que a sociedade, de repente, pode passar a ter. Então, muda a economia, vai mudar, enfim, tudo. é uma decisão também política, além de ser uma decisão para o seu bem-estar, para a sua saúde. Está entendendo, minha gente? Muito obrigado a todos vocês por mais essa aula. Tem pergunta aí? Alguém mandou alguma pergunta? Sim, foi em 2011. Está. Vamos ver aqui, porque demora para chegar a aula. Está demorando para chegar a pergunta? Ok, minha gente, então, muito obrigado pela participação. Espero ter ajudado vocês. A gente, na próxima terça-feira, vai ter um outro assunto, um outro tema que interessa a todos vocês. A aula vai ficar lá, guardadinha, no nosso canal. É só você ter acessado no YouTube, é, ou no Instagram, lá no IGTV, não. A aula de hoje vai ficar no YouTube. então, querendo ver de novo, dá lá, recomenda para os amigos, manda os amigos assistirem, vai para o teu colégio, para a tua escola, para o teu cursinho, diga, pessoal, olha, veja lá, canal Português com Bispo, está lá uma live interessante sobre documentários, vão ver, curta o nosso canal, curta o nosso canal, siga a gente, lá no Instagram, eu sou arroba prof. Paulo Bispo, arroba prof. Paulo Bispo, tá? Isso, então, na próxima quinta-feira não teremos mais aula, minha gente, não teremos mais aula, a aula de quinta-feira agora é para quem se matriculou até sexta-feira, passadas as inscrições para o nosso curso, nós fechamos a nossa turma, a turma está fechadinha, bonitinha, e aí a gente começou hoje a trabalhar para a turma que vai fazer o curso pago. Então, aquela aula da quinta-feira passa a ser agora fechada, exclusiva para quem está no nosso curso pago, tá? Mas a gente vai manter essa aula gratuita, essa mini-aula, na terça-feira, às sete da noite, vamos continuar ajudando a todos vocês que precisam de ajuda, tá certo? E... Pergunta de Tainá, lembra de repetir a pergunta no microfone, certo? Tá. Quantos repertórios precisam usar em uma redação? Quantos repertórios você precisa usar em uma redação? Olha, eu disse no começo da aula, eu acho que o ideal seria em cada parágrafo, sua redação tem quatro parágrafos, eu já começaria com uma referência a alguma obra, a algum filme, a alguma série já no início da redação, desde que essa minha referência a alguma obra, a algum autor, a algum livro, a algum filme, tenha a ver com a minha tese, quer dizer, que acabado de citar, eu já vou, a partir daí, colocar a minha tese, tá certo? Que é o meu ponto de vista. Aí eu vou para o segundo parágrafo, outro repertório, outra citação. terceira, outra, tá? Onde você não tem tanta necessidade de usar é no quarto parágrafo, mas como você vai ter que fazer o detalhamento, o detalhamento, você tem o agente, na conclusão, a ação, o modo, o meio, o fim e o detalhamento. No detalhamento, você ainda pode citar uma obra, né? Então, você escolhe, eu vou, por que detalhamento? Porque eu vou detalhar a ação, eu vou detalhar a finalidade. Então, de acordo com essa finalidade, olha, desse modo, conseguiremos isso, isso e isso. Aí eu vou citar agora um autor que falava isso, numa música, numa letra de música, num filme, numa obra, enfim, tá? Então, eu posso também citar, não é tão necessário isso, no quarto parágrafo, tá certo? não é tão necessário, mas eu já vi em redação nota mil com repertório nos quatro, aliás, D1 e D2 com duas citações. O Cava bombou mesmo, bombou de referência de citações, tá certo? Muito cuidado para não, hoje eu recebi uma redação, corrigi uma redação de um aluno que gastou um parágrafo inteiro para falar de uma obra. Então, ele fez um resumo da obra e gastou todo o parágrafo. Não, é uma citação, minha gente, você vai citar, você vai lembrar, você vai usar aquilo como exemplo, como acontece na obra de Machado de Assis, Memórias de Brás Cubas de 81, com essa obra Machado abre o realismo e fala sobre isso, acabou, duas linhas, três períodos, acabou, você vai tratar de outra coisa, isso aí é só um exemplo, uma comparação, eu estou dizendo isso e vou dizer como exemplo a obra, pronto, não vai gastar, como eu disse, todo o parágrafo para falar só daquela obra. Mas, eu recomendaria a você que usasse em cada parágrafo pelo menos uma citação, mas que isso não. Então, a sua redação, tendo quatro referências, a uma letra de música é importante, você tem um filme, você tem uma obra filosófica, você tem uma obra literária, você tem uma exposição, exposição de arte, é importante também citar, uma pintura, um quadro, um quadro de Miguel Ângelo, um quadro de Aleijadinho, um quadro, sei lá, arquitetura do art decó, qualquer coisa que você possa citar que confirme, que tenha, que faça esse link lá com a sua tese. Tudo o que você disser na sua redação tem que confirmar o seu ponto de vista, até mesmo a sua conclusão, que é a resolução do problema que você apresentou lá em cima. Então, não custa nada quatro, esse repertório ficar em quatro pontos, está certo? agora, onde é que ele não pode faltar? D1 e D2. Professor, lembra de repetir a pergunta que eu vou te falar? Eu posso trocar livros por documentários e filmes, pois eu não gosto de livros que falem sobre assuntos sérios. Eu não gosto de livros que falem de assuntos sérios. A pessoa perguntou assim, professor, eu posso trocar livros por filmes e séries? Acabei de dizer isso agora mesmo. Nós temos um público que está conosco agora, que na sua maioria tem 16 anos, 17, 18 anos. Então, você teve pouco tempo para ler. Um dia desse, você era uma criança que brincava de carrinho dentro de casa. Faz cinco anos, você tem 16 anos. Com 10 anos, você brincava de corre-corre, de pega-pega, sei lá o nome. E você, hoje, já começa a acordar para o mundo. Então, tem pouco tempo. Você querer que um aluno com 16 anos tenha um excelente repertório é mentira. Ele já teve em uma aula lá um professor que citou a utopia de Thomas More. Ele teve uma aula lá que um professor de literatura citou Shakespeare e citou lá uma obra de Shakespeare. E você tem um professor lá que citou a obra do Origens da Vida lá do Darwin, mas eu nunca li. É normal. Eu sei que a obra existe, eu sei que o tema é esse, eu sei que a internet está cheia de resumos e resenha de livros. Você não precisa nem ler essas obras. Agora, há livros que você precisa saber, você vai terminar o ensino médio, não sabe o que foi Macunaíma de Mário de Andrade, não sabe o que foi Vidas Secas. Ah, não, tem alguma coisa errada aí. Então, você precisa ter um repertóriozinho básico, mínimo de livros. Ah, eu não gosto de assuntos sérios, como a pessoa falou aí. Tudo bem, ótimo, ótimo, não há nenhum problema, nenhum. Nada impede que o seu repertório seja baseado em documentários, em filmes, em séries, em letra de música, fatos sociais, dados estatísticos, pesquisas recentes atestam que, aí dá lá o percentual, diz a fonte, quem foi, foi o INEP que disse isso, foi a FGV que disse isso, foi o IBGE que disse, dá a fonte e dá a informação da pesquisa, entendeu? Até agora, não citei nenhuma obra importante da literatura, não precisa. Agora, quando você cita Shakespeare, Nietzsche, Schopenhauer, entendeu? Quando você cita Dostoevsky, aí você sente que, citei Pascal, citei Currie, citei, sei lá. Então, a gente percebe que você é uma pessoa que tem uma diversidade intelectual, que tem uma leitura de mundo muito variada, citou um livro, citou uma série, citou uma obra literária, sociológica, filosófica, ah, eu citei Geografia da Fome de Josué de Castro, ótimo, acabou, acabou, citou um livro sério, que você chamou aí de livro muito sério, que trata de assunto sério, pronto, citou uma obra, porque você não precisa nem ler o livro, até uma obra rara, raríssima de encontrar esse livro para vender, mas o professor falou, Casa Grande e Senzala, o professor já falou que esse livro tem essas características, bota aqui no quengo, teu HDB está vazio ainda, tudo é muito novo, então, pega isso, põe na cabeça, vai acumulando informações, anota no teu caderninho de repertório e passa todo dia, ele, ó, lendo, relendo, lendo, todo dia, todo dia, todo dia, anota hoje, anota, amanhã lê o que anotou hoje, depois de amanhã lê de novo, lê de novo, vai ficando na tua cabeça, qualquer hora, joga aquelas informações, sem ter precisado, é um livro chato, tá certo? Um abraço muito grande para todos vocês, um grande abraço, um abraço, esse é o momento mais verdadeiro de nossa aula, é o abraço que eu dou a todos vocês, tá? Não vou mandar clicar na bio, nem vou mandar clicar no link aqui embaixo, porque nosso curso, infelizmente, fechou a turma, mas vamos abrir, quem sabe a gente abre aí a partir de junho já uma nova turma, a gente está muito entusiasmado com os nossos alunos, a gente teve uma seleção criteriosa de alunos, muito bom, todo mundo já está começando a redação já com nota acima de 700, isso é muito bom, vamos chegar lá, nossos alunos no final do curso, quando chegar na hora do Enem, não tenho dúvida de que chegarão ao 900 mais, quiçá a nota máxima, mil pontos na redação, grande abraço de coração e verdadeiro, tá? para todos vocês, terça-feira a gente está junto de novo, não percam, terça-feira.